Beleza, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal, tá? E você, de repente, teve um canal no YouTube, fez um canal em qualquer época da tua vida, talvez não esteja mais nem usando, e você tem notado que alguém tá acessando lá a tua conta do YouTube e transmitindo ao vivo no teu canal. Muitas vezes são até vídeos que você nem tem interesse, vídeos que você nem assiste, nem são do teu cotidiano e tem alguém transmitindo. Pessoal, vou mostrar pra você como que você vai coibir esse tipo de situação, tá? A primeira delas é a muito fácil, né? Você tem que mudar a tua senha, muda a tua senha do Gmail lá, que tá vinculado à tua conta do YouTube. Se possível, também ativa a verificação de dois fatores, né? Quando alguém tenta acessar a tua conta de outro lugar, ele pede uma confirmação ali no teu celular, você nega, se não for você, você apenas faz a negativa ali e ninguém entra na tua conta. E a outra, você vai redefinir a tua chave secreta aqui de transmissão, eu vou mostrar agora na tela aqui. Pessoal, se der tudo certo, não esquece, comenta aí embaixo o que tá acontecendo no teu caso aí e se você conseguiu através do nosso vídeo, segue lá. Voltamos aqui, olha só, estamos aqui no YouTube, pessoal, olha como é simples. Eu tô fazendo pelo computador aqui, tá? Recomendo que você faça. Se fizer pelo celular, coloca lá a versão pra navegador no teu celular lá, pra você poder ver a tela meio parecida com essa aqui, tá? Olha só, então você, se alguém tá transmitindo na tua conta, é sinal que você tem um canal ativo, que a tua conta aqui tem um canal, você vai selecionar ele, né? Vem aqui nesse canto superior esquerdo aqui na tua tela e tem esse sinalzinho aqui, olha só, que tem um botãozinho escrito criar. Você clica nele e aí você já vem em transmitir ao vivo. Pode clicar ali, tá? Se não for a conta, se não for de repente a mesma conta ou relacionada ao canal, você seleciona o canal antes de clicar ali nessa opção que eu falei pra você, tá? Então ele aí já carregou aqui, né? Ele carregou essas informações. Isso aqui é como se eu fosse começar a fazer uma transmissão agora, do zero, tá? Então, no caso aqui, não é isso que a gente vai fazer. Eu só vou mostrar pra você como redefinir a tua chave. Você vem aqui em cancelar. Cancela, pode dar ok, tá? E olha só, pessoal, aqui que tá a chave do problema. Pra qualquer pessoa transmitir ao vivo na tua conta, ela tem que ter acesso a essa chave de transmissão aqui, tá? Essa chave de transmissão, que se eu clicar nesse olhinho aqui, ele vai mostrar a chave completa aqui. É essa chave que alguém tem acesso. Então, se estão transmitindo na tua conta, você vai fazer o quê? Você vai redefinir aqui. Você vai clicar em redefinir. Quando você clicar aqui em redefinir, vai mudar a tua chave. Ou seja, quem tem a tua chave antiga, não vai mais conseguir transmitir, tá? Pra poder transmitir de novo, ela vai ter que ter acesso de volta à tua conta aqui. Então, por isso a importância de você mudar a tua senha e também ativar a autenticação em dois fatores lá na tua conta do Google, ok, pessoal? Então, você vai clicar aqui em redefinir. Cliquei ali. E pronto, pessoal, já tá redefinido. Já tá. Agora, se eu clicar aqui, nesse olhinho aqui, ele já vai estar outra chave. Então, no meu programa aqui no OBS, que eu uso pra transmitir ao vivo, eu vou ter que copiar de volta essa chave e jogar lá no meu OBS pra que eu possa entrar no meu próprio canal. Então, isso é uma ferramenta de segurança. E é isso que você tem que fazer, tá? Se você fez e deu certo, não esqueça, deixa aquele like no seu vídeo, se inscreve no nosso canal e comenta aí qual que foi o problema que você teve, como que você imagina que alguém teve acesso à tua conta, se você que vendeu um computador com todos os seus logins dentro. E assim vai, comenta aí que a gente vai conversando e vai abrindo margem também pro restante do pessoal comentar e trocar experiências aí, beleza, pessoal? Então, novamente, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. Um abração e até mais. Um abração e até mais.